Eu encontrei a paineira terra abandonada no meu sertão Foi derrubada há muitos tempos pra tirar dela o paixão Que me divertisse até comigo e se passei no centro de Deus Foi testemunha da esperança e a paineira é a lembrança De um amor que até convidou Música Na sua sombra a paineira velha já despozada os boiabins Em vosso lugar tem a cozinha que tá ficada no termino As suas folhas tão ressecada pra muito longe o vento levou Música E a verdade está derrubada as suas cascas tão ressecada Aleluia Deus ainda ficou Música Música Nossa história paineira velha é justamente igual ao seu Música 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 Nossa história, quanto tristoso Vai ver a velha vossa dor O nosso drama foi revelado Choro cantando o teu passado Até que um dia eu também fui